E aí galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Beco Estamos de volta aqui com mais uma missão Seja o DK Agora essa missão é Procurando tijolos Não estou acreditando que estou falando nisso, mas estou doendo Ah, vamos tentar Eita, calma carrinho Vamos lá O objetivo está aqui dentro Ok Ah, vamos lá Oh Vamos até o HB logo aqui, esse... Esse aqui, quando você deve ter material, eu vou querer material. Vou mandar alguém saquear os materiais que está querendo. Ah, bem sabedinho, mano. Perfeito. Acabou essa missão aqui, ok? Vamos aproveitar que estamos aqui logo. Caça zumbi, vamos fazer ali, blindado. Essa vai ser a primeira missão que a gente está fazendo de zumbi blindado. Hum... Hum... Tá. Ô, Ed, aqui, ó, cara. Ah, fala sério, hein? Eu acho que vou ver essa missão de tijolo, eu ainda não entendi qual é a ideia dessa missão de tijolo, beleza? Hum... Essa missão de tijolo, eu ainda não entendi qual é a ideia dessa missão de tijolo, beleza? Vamos... Procurar um amigo ali. Procurar um amigo aqui. Procurar um amigo aqui. Ok, veja você lá. Ah... 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 Tô Certainly. Tá. Perfeito. Vamos ver ali. Ah... Depres deputada, né? Oh! Obrigado a Deus! Vamos continuar! Obrigado por vir me encontrar. Estou pronto para sair agora. Depois que explodir a ponte, ele vai ter mais umas missões aí. Vai ter um conflito ainda de uma base com outra. E acaba. Então... O jogo é de se esperar essas situações. Vamos... 9mm? Bora só ficar com 10. Vamos considerar isso feito. Você conseguiu isso daqui? Sim, nós conseguimos isso daqui. Obrigado. Eu pensei que eu estava morto. Eles estão lá. Eu vou começar a pegar o inventário. Cabalo. Vamos pegar o cabalo. Que nome, cara. Porque ele já passou de nada. Esperava. Pois é, estamos acabando de construir. Você costa de subir o cabelo? Pode ir para limpar? É aqui, cara. Sai. Eu sei. E está terminado com a construção. Você está chegando ao tubo de caja? mim? Beleza, galera. Olha, aqui dentro, opa, Ed, aqui dentro é improvável de falar que tem, mas tá bom. Vamos lá, só falta mais um coma do salto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Considera que esse aqui está procurado. Ah, aqui dentro. Esse aqui está claro. Que bonito se estiver lá naquela casa lá na ponta lá embaixo. Maneiro isso, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que esse foi procurado? Eu encontrei algumas supras. Encontre os jogadores para o pick-up. Eles vão estar em seu caminho em breve. Bom galera, pelo visto que acho que a gente achou. É um blindado, amor. É um zumbi. É ele mesmo. O cara está indo para onde, mano? Vamos conversar. Pronto. Acabou. Fim da missão. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Comentem. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.